Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer o reset das almofadas, o erro 5B00 aqui numa Canon MB2010, né? Essa impressão ainda não está pedindo o reset das almofadas, mas tudo bem, a gente já pode fazer. A intenção é mostrar para vocês como fazer nesse modelo. Então, ela está ligada ao normal, vocês vão desligar apertando o botão Power, espera ela desligar, aí vocês vão segurar o botão Cancelar, segura o botão Power, aí quando acender o botão Power, solta o Cancelar, continua segurando o Power e vai apertar 5 vezes o Cancelar. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que na quinta vez o botão laranja ficou aceso, o Power ainda está pressionado e você vai soltar o Power. Quando você soltar, a luz do laranja pula para a branca, fica a luz do Power ligada e ela vai estabilizar daqui a pouco, você espera ela estabilizar. Ela não pode não ficar alternando as luzes no modo de serviço, ela tem que ficar assim, estabilizada. Você vem aqui no computador, abre o software reset e localiza ali, King Absorber Counter, deixa selecionado o Main e aperta 7. Veja que apareceu, a função foi finalizada, ok, e está feito o reset nessa máquina, é muito simples, né? Se você precisa desse software, sente em contato conosco, nós temos eles aí com a versão sempre atualizada para estar fornecendo para você. Toma muito cuidado com o software que você baixa gratuito, aí às vezes está na versão antiga, você acaba corrompendo o firmware da sua impressora, né? E aqui finalizado, vamos para a impressora, aperta o botão Power aí para ela desligar, espera ela desligar, depois que ela desligar, pode ligar novamente. Ela tem que ligar tudo normal e não mais aparecer o erro 5B00, beleza pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Se você precisa do software, acesse o site www.forumsulink.com.br